Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Aqui é Tony Blake e, mais uma vez, a gente está aqui para mais um React Elvis Ventura. Pois é, cara. Vamos falar agora de Cobra Kai. O Tony está muito ansioso. Eu meio que dropei essa série já, mas a gente sabe que tem muita gente que gosta. E vamos falar de Cobra Kai React da nova temporada. Sim, hoje é o React da nova temporada. Saiu um trelezinho aí de dois minutos e alguma coisa. E tem algumas novidades chegando e outras novidades nem tão novas assim, né? Vamos para o React, mas antes, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like bacana. Não esquece de forma alguma de olhar o seu sininho. Se não está ativado, ativa. Beleza? Vamos lá. Aqui, para começar, Elvis, já o nosso querido Daniel Larusso, né? Começa dizendo, esse é o nosso adversário. É assim que todos o veem. Conversando aí com o Chosen, né? Bora lá. Olha aí, a gente já começa vendo ele explicando para o Chosen que o adversário dele, o foco, será o Terry Silver. E a gente vê que o Terry Silver ali, Elvis, está junto com uma família, com as mães da cidade. Olha aqui, ó. É, e está a esposa do Larusso ali também, ó. Porque ele é um de duas caras, né? Sim. E é um cara famoso e tal, rico, milionário. Mas ele é malef, é um malegno. Exatamente. E aí, a gente vê o querido Johnny Larusso, o melhor personagem dessa série, é esse cara aí. É o que eu ainda sinto algum tipo de conexão, mas assim, como eu falei, eu meio que dropei essa série aí. Mas esse cara ainda é um bom motivo para a gente assistir a série. Eu nunca. Beleza, e nós vemos aqui o Johnny, né? Terminou ele procurando o Miguel, aquela quarta temporada. E aqui, realmente, ele está ali procurando o Miguel. É, é o que a gente acha, né, Tony? Que ele está indo atrás do Miguel e do filho dele também, né? E ele diz que desistiu, né? O Cobra Kai. Sim. E aqui, o Daniel, que continua com o Miyagi-Do, né? Isso. Houve a fusão. Os águias, é, águias. Aí, ele fez, foi encerrar, então. Pô, a academia está encerrada. A academia Miyagi-Do está encerrada. É, mas eu acho que é só, sei lá, uma coisa assim para começar de novo. Não, mas eles não perderam por Cobra Kai? Ele não pode mais continuar? Não era isso? Tipo, a aposta que eles tinham lá. Sim, o Terry Silver. Era isso? Tinha que encerrar a academia? Então, ele só vai mudar o nome. Deve ser isso aí. O Karate. Isso não pode ser o seu plano. Com o Johnny gone, está por mim para fixar isso. Ele está trabalhando de Uber, cara. Ele está trabalhando de Uber. Trabalhando de Uber, é. Por isso que ele perguntou para a moça, né? Essa aqui é a Micaela. Micaela. É. Muito bom. E aí, ele ganhou uma estrela aqui, cara. Mas também dirigindo daquele jeito. Cheio de cerveja. Então, é isso. Ele não estava procurando o Miguel. Ele estava trabalhando. É, nesse momento ele estava trabalhando, realmente. Mas eu acho que ele vai procurar o Miguel. Eu acho que vai ser a missão dele nessa temporada aí. E aqui o Cobra Kai. Terry Silver ali. E a academia. Fantástica, né? Com foto deles ali atrás. Academia bem maior. A logomarca mudou ali, ó. O negócio está... Terry Silver é rico, né? Ó, Cobra Kai tem mais alunos do que nunca e precisamos de mais senseis. Pois é, então eles estão precisando de mais senseis. Chegou aí uma japonesa, chinesa. Chegou uma sensei. Uma senseia. Uma senseia. Senseia. E aí, parece assim, algo de filme de máfia, né, cara? Os caras aí, negão ali do lado. Parece que está todo mundo junto, Everson. O Miguel de novo aí. Que loucura é essa? O Miguel chegou. Acho que deve ter voltado nessa hora aí. Vai ter se ter a rivalidade dele com o Robert? Ou eles vão... Será que eles vão esquecer ali o final da série? É impossível, né, cara? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que está rolando. Todo mundo brigando aí. Continua a mesma rivalidadezinha. É, cara. Isso aqui é meio chato, sabe, Tony? Não cresce, né? Não cresce. É, fica a mesma coisa. Mas é novela, né? Eu quero que vocês se juntem. Agora somos todos amigos. Eu acho que vai... O que vai acontecer? Ele vai encontrar o Miguel lá, trazer ele de volta. Vai ser rápido. Vai ser rápido. Não vai ter um arco diferente. Não vai ter uma coisa paralela. É uma pena. Eu, na verdade, queria ver uma coisa assim. Se afastando aí dessa coisa de academia. E o Miguel evoluindo, crescendo. O Johnny e o filho dele também. Mas parece que não, né? É, amigos. Nós nunca vamos ser. Nós seremos amigos. Vai continuar a mesma rivalidade. A mesma rivalidade aí. Aí os quatro unidos, né? Os cinco. Os quatro unidos, né? No caso. O Johnny, o Chosen e o... E o Larusso. E a Amanda ali pra equilibrar a parada. A Amanda do Chefe. Ali ele cobrirá o Miyagi-Do. E a Kiews? A Sensei, né? Isso. Metei a porrada aí. Quer ver? A gente achava que quem vinha era a menina, né? A menina do Karate Kid lá, né? A menina do... Menina de ouro. É, quebraram a cara, né? Os fãs quebraram a cara. Tava todo mundo esperando a menina lá que ganhou o Oscar. Ah, cara. Mas que pena, né? Seria legal ela estar aí, velho. Mas ela deve vir pro lado do Daniel, pô. Não deve ir do lado do Cobra Kai. Ela pode aparecer ainda, né? Pode aparecer. Eu preciso de você ver qual dos meus alunos estão prontos para tomar o próximo passo. Ela é mal, hein? É, pô. Tô sem seia. Sem seia. Porrada. Aí aqui nós temos essa cena com o Chosen deve mostrar... Aqui ele foi pra Academia do Cobra Kai, olha só. Foi pra lá, ó. Ele foi pra lá e deve ter um... Um momento aí que ele mostra a superioridade aí. Sim, bem. Deixe-me e o Chosen lidarem isso. É a única forma de fazer tudo isso. Tudo bem. Lá. 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 Óbvio. Uma discussãozinha básica ali. Uma discussãozinha básica ali do Daniel com a Amanda, né? Tudo bem. Lá. Lá. Ô, cara. Vai ter pancada aqui com o Chosen, hein? Eu não sei porquê, mas eu acho que as lutas nos trailers, elas são muito ruins. Muito ruins. Na série também. Não, mas... Mas na última temporada melhorou um pouquinho. Melhorou. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. É isso que eu tô falando. E nos trailers, mesmo na quarta temporada, eu não vi os trailers tão legal quanto foi na série. A última temporada melhorou um pouco. Eu acho que deveria... Eles deveriam investir nisso, sabe, Tony? Eu acho que é um erro grande aí da produção. Essas coreografias aí é muito fraco mesmo. Mas a galera gosta? Fazer o quê? O que nós temos que fazer é tirar as mãos de trânsito. Se você continuar abaixo desse caminho, nada em sua vida vai ser o mesmo de novo. Aí, eu acho que depois de algumas pancadas... Não, o Daniel tá aí com a cara assada aí, ó. Acho que depois de algumas pancadas, em algum momento, os três vão resolver reabrir. É, Tony, eu não sei quanto tempo o fandom vai segurar isso aí não, cara. Porque, assim, se não evoluir, cara, se os personagens não evoluírem, se os personagens não evoluírem, não amadurecerem... Cara, eu não sei. Eu dropei há muito tempo. Eu não sei quanto tempo vocês vão aguentar, cara. Porque o Tony, assim, é muito fã, mas até o Tony meio que balança, assim, com algumas coisas. É, a gente assiste porque é nostalgia, né, cara? É. A nostalgia ajuda muito. Mas morreu na primeira temporada. Na minha opinião, a nostalgia acabou ali. Aí, depois, eles estão mantendo a mesma coisa. Na minha opinião, na terceira. Na terceira, morreu um pouco. É, foi pra Netflix, né, cara? Quando chegou na Netflix aí, ficou desse jeito. Não, é. Ali é o Terry? Não sei, não, acho que não, não. É outro cara. Um cara novo aí. Não vimos a aprender. Eu acho que deve ser as franquias do Cobra Kai, né, ali. Deve ser uma franquia. E eles vão lá tomar as franquias. Tem que aparecer, né? Ele deve sair da cadeia e ficar do lado do Johnny. Vai ver. Será, é? Com certeza, você vai ver. A luta com esse velho, tem que ser, porque não dá pra ser velhão aí, lutando, cara. Tem que ser bem coreografado. E aí, acabou. 9 de setembro, nós teremos aí. Cobra Kai, quinta temporada. Minha expectativa, o Evoz fala que eu tô muito ansioso, mas minha expectativa não é muito alta não, viu, galera? Eu gosto, gosto demais dessa franquia, mas a minha expectativa é, assim, tá no nível de 1 a 10, 5, sabe? Metade. Não tá tão alta, assim, quanto eu esperava a terceira, esperava a segunda. Cara, assim, na minha opinião, tinha terminado legal. O Miguel saindo, indo atrás do pai dele, o Johnny indo atrás, o filho dele também. Eu acho que seria interessante ter um arco só nisso aí. Mas pelo que a gente tá vendo, não vai ser isso. Vai ser de novo a mesma coisa, a galera se unindo, lutando lá, a molecada lutando. Assim, ah, pra mim, pra mim, Tony, terminou na primeira temporada. Adorei ali o Johnny, é o personagem que eu ainda sinto algum tipo de conexão. Mas vamos ver, vamos ver se eu me surpreendo, se o hype do Tony volta, se essa temporada vai ser melhor do que as passadas. Na minha opinião, a primeira temporada é muito boa mesmo. Agora, a partir dali, o negócio fica a mesma coisa. Mas, vamos esperar, né? E você aí? O que você acha? Você acha que essa temporada vai ser melhor do que as outras? Ou ela vai ser mais do mesmo? Deixa no comentário. Não esquece de se inscrever. Deixar aquele sininho ativado. Não esquece, a gente vai deixando aí uma chave Pix durante o vídeo, pra você ajudar a gente com qualquer valor. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. E se encontra no próximo vídeo, não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau.